e fala meu povo beleza que é o hobby você está no meu canal a gente veio aqui fazer hoje aqui a box tá uniclap materiais materializando os sonhos é a revista do nosso amigo cleiton né aí no grupo 12 games vamos já fazer um box rapidão aqui com essa tesoura que não corta nada para mostrar para vocês e direto lá de são paulo da oiclap né o tesouro é o caralho como abrir assim mesmo eu vou deixar aí embaixo o link para vocês baixarem o pdf certo e o link para comprar uma revista também para ajudar e apoiar nosso amigo pleito aí a primeira revista que ele fez né embora eu não tenha participado diretamente do projeto tem desenho meu aqui dentro meio do pleito tem reportagem aqui do monister adventure beleza então tá aqui fechadinha ó vou abrir aqui para nós dar uma olhadinha né dá até dó de de abrir eu não ia abrir não até deixar para coleção porque tem o pdf gratuito então eu já li ela do pdf gratuito aí eu ia deixar lá fechadinha mas vamos mostrar aqui para vocês vamos lá cadê 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 a revestinha password então só de snake aqui na frente que atrás também arte bem bonita né então são várias pessoas aí convidadas para escrever várias matérias aí bem interessantes vocês vão poder estar lendo no pdf vou deixar na descrição e comprar a mídia física né a revista física aí na no link que eu também vou deixar na descrição tá leito bagatório é esse camarada aqui ó né também ele tá participando num projeto chamado back to the cast que é um podcast aí com vários amigos entrevistando várias pessoas né cadê aqui ó várias pessoas que eu vou deixar o link dele na descrição também beleza cadê nosso amigo rm aqui aqui ó então a minha única participação aqui foi ter feito esse desenho aqui para nós é ter participado do game do ronister adventure já deixando aproveitando a deixa vou deixar o link do ronister para vocês ter adventure e tanto na steam quanto na play store para vocês comprar o jogo também beleza então vou ficar por aqui valeu falou até mais é então e TE Indigenous e E Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.